Hey pessoas, beleza? Eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo de TopCraft E gente, no último episódio a gente fez essa maravilhosa casa na árvore Não dá pra ver nada aqui, mas aqui dá pra ver E gente, olha só que incrível que essa casa ficou, mano Está dando uma complementação incrível aqui nesse servidor Principalmente nessa parte da nossa ilha E eu já fiz algumas mudanças, por exemplo Vocês viram que eu pulei dali e quase não levei dano Isso porque aqui, ó, coloquei um carpetezinho de moss Que é o novo bloco do Minecraft 1.17 E coloquei aqui aqueles negócios lá, esquece o nome deles? É o feno que reduz o dano de queda Temos aqui nossa subidinha e ela sobe a gente rapidão E vocês podem ver as alterações que eu tenho nesse lugar Manos, eu fiz uma fornalha automática pra três tipos de coisa, né? Então eu coloco tudo separadinho Tem uma blast furnace aqui exclusivamente pra ameaçar os minérios E eu fiz separado pra gente ter mais eficiência e separar tudo melhorzinho Arrumei tudo aqui, meus baús É, na verdade, não muito, né? Mas, tipo, já deixei eles organizados, vai ser assim Vai ser nove, três por três, né? Ou seja, nove baús duplos Tenho minha cama agora Tenho uma bigorna Tô rico agora no servidor, tenho uma bigorna Mas, enfim, gente No episódio de hoje, como eu prometi A gente vai mexer com a nossa Barme de Esqueleto Que tá naquele cubão ali Mas, gente, é o seguinte Se você está gostando dessa série Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E acessar todas as minhas redes sociais Que é o Twitter e o Instagram Sério, vocês podem entrar lá no Twitter e Instagram E me darem sugestão do que eu posso estar fazendo aqui na série Olha que demais Vocês podem conversar comigo Dar sugestões Dar dicas de construção Fazer fanarts Eu aceito de tudo, gente Mas, bom, pessoas É o seguinte O meu objetivo Ao mexer com aquela farm hoje É o seguinte Hoje nós vamos fazer uma loja de flechas Exatamente Eu acho que eu vou ser um dos primeiros, pelo menos A fazer loja aqui no servidor E, bom Temos aqui a nossa farm de XP Ela não tá muito bonita Mas a gente vai resolver isso hoje Ó, já temos aqui algumas inovações Olha só É, se usar a farm, pague Eu coloquei aqui E, bom Já temos aqui Torta de abóbora e batata Bom, é comida, né, gente Então tá bom Temos aqui vários arcos que a galera foi farmando pra gente Inclusive a gente vai conseguir fazer um Power 5 logo logo só com isso aqui Eu sei que vai ficar meio caro Mas a gente vai ter um arco Power 5 praticamente de graça Sem precisar de mesa de encantamento E fora que formar XP aqui é muito fácil A gente tem que arrumar essa farm aqui primeiro, ó Por quê? É o seguinte Quem entra aqui não farma automaticamente Quem entra aqui e tá farmando Tendo que bater nos mobs E realmente isso é um pouco chato Apesar de que a farm de esqueleto é bem fácil Mas a coisa principal da farm de esqueleto É justamente você deixar automático Deixar os esqueletos aqui E os lobinhos matando eles Então a gente vai arrumar tudo isso no episódio de hoje Mas o meu objetivo é fazer com que essa farm seja praticamente privada Eu vou tá liberando essa farm só pra galera que mora aqui na ilha Que é a povo da irmandade Certo, né, gente? Então é o seguinte Como eu quero que algumas pessoas apenas acessem aquela parte A gente vai ter que fazer o seguinte Em primeiro momento Vamos fazer um túnel, mano Um túnel Levando a gente aqui Até lá naquela farm E a gente também vai ter que tampar aquela farm lá de fora Pra ninguém ter acesso E aí só quem tem acesso vai ser o pessoal daqui Eu tô pensando no seguinte, ó Aqui é mais ou menos o ponto onde a farm tá, né? Mais ou menos aqui, eu acho Se vocês forem olhar lá A farm ela tá mais ou menos assim, ó Então a gente tem que cavar aqui pra baixo mais ou menos E ver aonde esse túnel aqui do Bruninho leva Ó, nem precisa cavar pra baixo É o seguinte, a gente aperta F3 Temos aqui as coordenadas, ó Essa aqui é a coordenada do X 642 Então a gente vem aqui embaixo E vê onde tá o 642 Ó, o 642 tá bem aqui, manos, ó Então a gente pode fazer um túnel basicamente partindo daqui Isso se a Ravina me deixar, né? Mas a gente tem o seguinte, ó O LG cavou uma camadona aqui embaixo Então eu acho que às vezes a gente não pode cavar pra cá Porque às vezes ele quer fazer alguma coisa, uma decoração E a gente também tem que fazer decoração Então eu acho que o mais certo é a gente tentar fazer um caminho meio torto, né, gente? Então a gente vai ter que tentar fazer um caminho meio tortinho assim e tal Até chegar ali Ou então a gente vai fazendo assim, ó Tum, tum, tum E chega aqui É, acho que vai ser isso aí mesmo, gente Primeiro, eu vou pegar um lugar aqui que esteja vazio Por exemplo, esse lugar aqui tá meio vazio Então vamos quebrar isso aqui e começar a cavar a partida aqui de baixo Eu tenho que tomar cuidado também porque o oceano tá aqui próximo, né? Então às vezes a gente pode se deparar com água indesejada Vai demorar pra caramba pra gente cavar esse túnel, gente Mas é o primeiro objetivo do vídeo Cavar um túnel bem grandão até lá Pra isso também eu acho que eu vou estar pegando alguns diamantes do Delete Vou pedir autorização pra ele, lógico E reparar a minha picareta Porque com picareta de pedra eu não vou cavar isso aí não, você tá doido? Reparar a minha picareta de diamante, aliás, né, gente? Olha só, peguei ela aqui e eu vou pedir a Judia pro Delete Pra ele reparar isso aqui pra gente Talvez eu fique lá um pouquinho na farm XP também Tentando encantar a minha picareta Então bora ver se o Delete tá online pra ver se a gente consegue pegar os diamantes dele Gente, é o seguinte Peguei dois diamantes do Deletão E olha só Temos aqui mais um E não tá muito bom a minha picareta Mas é isso, gente Bora ir ali pra minha farm Que eu já andei dando umas arrumadinhas nela Pelo que eu tava vendo, o spawn dela tava um pouquinho nerfado Porque eu não coloquei uma slab em cima do spawner Se você não coloca uma slab em cima do spawner É praticamente um matador de farm Porque os mobs começam a spawnar em cima do spawner E aí o spawner vai ficando nerfado Então, bom, gente Agora a gente espera aqui o mais próximo do spawner A gente vem aqui e mata os mobs E ganha muito XP Pra gente encantar essa picareta Que, sei lá, coeficiência 3 já ajuda a gente Gente, tô aqui explorando esse bioma aqui Que é o biominho de neve, né Porque eu tô querendo pegar lobos Porque tá muito lerdo Eu consegui XP E o lobo vai ajudar pra caramba Vou aproveitar também Se por acaso eu conseguir alguma raposa Alguma baga também É, pra decoração Baga é muito bom A gente já vai conseguir aqui Eu acho que nessa floresta pesada Deve ter mais lobinho por aí E cara, essa coisa aqui Esse bioma de neve Tá muito, muito perto do spawner Cara, essa seed tá demais Quem tem curiosidade de pegar essa seed Pega aí na descrição, gente Tem aí a seed desse mundo Pra você jogar com a gente Se você quiser Você pode falar aí A localização das estruturas legais Eu vou adorar E ó, achei aqui Os nossos lobinhos, mano Caraca, que da hora, mano Já achei dois Eu vou domar só dois Porque eu acho que já tá bom E, gente, é o seguinte Assim como a vaquinha Que eu ainda não decidi o nome Cadê meu outro lobinho? Você domei Você não domei, não Você não domei, não Ah, você domei, beleza Esses dois, gente Eu quero que vocês deem nome pra eles, mano Então, dê o nome pra esses dois lobinhos aí É, eu gosto muito de dar nome pros animais E eu só preciso de nametag Pra dar nome pra vaquinha também Que eu já decidi o nome dela Vamos levar esses bichinhos pra lá Eu só queria dar uma explorada E encontrar, sei lá Alguma baga por aí E, gente, eu voltei depois de algum tempo Pra essa gravação Porque aconteceu uma live aqui no canal Nessa live eu fiz o seguinte Lembra pra vocês que eu tinha prometido De fazer o túnel e tal? Bom, já fiz isso aí E olha só que da hora, mano Esse túnel aqui eu fiz em live Vamos pegar aqui um carrinho pra gente ir vendo esse túnel, mano Eu fiz um túnel aqui que conecta a ilha da Irmandade Junto com o nosso spawner que tá lá do outro lado da ilha E, gente, tudo isso eu fiz em live aqui no YouTube Mas as lives serão na Twitch a partir de algum dia Porque eu ainda vou fazer algumas lives no YouTube Mas é isso, gente Olha só Aqui tá a nossa farm E, bom, gente Tá faltando a decoração dessa farm Na organização de baús Colocar uma mesinha de encantamento aqui e tal E, bom, olha só O cachorro que a gente catou Naquela parte ali da neve Tá bem aqui, ó Ele tá aqui num carrinho Preso Só esperando os esqueletos chegarem E ele vai matando Aí vai farmando os ossinhos e tal E como o lobo tá vinculado a mim Ele farma XP também Então o XP cai automaticamente Sem que eu precise matar os esqueletos aqui Então é só a gente esperar um pouquinho Os esqueletos começarem a spawnar E é de boa Olha aí, gente, ó Já tá começando a matar os cachorros automaticamente O problema é esses esqueletos de armadura Mas olha só Olha o XP vindo automaticamente pra gente Sem a gente nem encostar nos mobs Cara, muito da hora isso aí E, gente A gente vai tampar isso aqui também, ó Porque... Eita, eu acho que eu fiz alguma coisa errada agora É, a gente vai tampar isso aqui Porque é o seguinte, ó Ninguém mais vai poder usar essa passagem Todo mundo que quiser acesso Vai ter que ir pela ilha Então vamos fechar aqui com algumas coberstones Aqui também Não vamos precisar mais dessa queda, né Já vou aproveitar e fechar ela aqui E boa, gente Olha só Já vou pegar mais um XPzinho aqui E bora voltar Porque eu quero mostrar pra vocês Como ficou a parte ali de cima da ilha Bom, gente A parte ali de cima da ilha Olha como é que tá Vocês lembram que tinha, sei lá Algum... Algumas coisas estranhas ali e tal E durante a live eu fiz o seguinte Eu já tampei essa partezinha Ali de baixo tem uma parte Onde tava aquela parte de madeira, né Onde os... Os bichos saiam E já fizeram alguma coisa aqui Caraca Ó, a vila da Rstone Gang vai ser aqui Mas aí, gente Eu fiz aqui É... Essa montanhazinha Essa é uma montanha artificial Queira você acredite ou não E aí Quase não dá pra perceber Que aqui tem Um Mob Spawner, mano E aí Esse Mob Spawner Vai ficar exclusivo Pras Craft Girls, né Que ela... O terreno era delas, né A princípio E aí eu peguei o terreno delas e tal No Spawner E aí eu fiz o Spawner e tal E vai ficar também Pra galera da Irmandade De resto Quem quiser Bloco de osso XP e tal Vai ter que pagar E bom, gente Essa foi a parte que eu fiz Em live, mano Então o que a gente vai fazer Agora, mano Agora mesmo Eu vou tá pegando alguns blocos E reformando Tanto aquele túnel Quanto a farm de esqueleto Pra gente dar continuidade Nesse projeto de agora Gente, finalizei aqui O túnel Que vai levar a gente Pra nossa farm de esqueleto E cara, olha só Coloquei aqui Farm de esqueleto Uso exclusivo da Irmandade E um pouquinho das Craft Girls também Porque, né Elas são terreno era delas e tal Mas, gente Exclusivo da Irmandade aqui E olha só, mano A gente tem aqui o túnel Que leva a gente E tá todo com carrinho, velho E o túnel tá decoradinho Olha só que da hora, velho Tô pensando em trocar Essas lâmpadas aqui Essas tochas Por lâmpada mesmo, né Porque eu acho que vai ficar mais bonito O túnel não tá tão bonito assim Poderia estar mais decorado Mas ele está bonito Tá interessante Aí, ó A gente chega aqui E eu vou querer manter Essa mesma estética pra cá Então, gente O que a gente tem que fazer agora É basicamente Decorar Esse Essa parte aqui da farm, né Ó O nosso lobinho tá aqui Tá matando os esqueletos Inclusive tem esqueletos chegando aí E agora eu tenho que pegar Muita Deep Slate É, vou pegar esses blocos aqui De brick, né Os Stone Bricks E começar a usar eles Pra decorar essa farm Também eu tenho que fazer Um canto dos baús E pegar as outras coisas, mano Gente, eu preciso minerar agora Porque é o seguinte Eu não tenho diamante, cara Eu tô aqui na camada 39 Bora ver se a gente consegue Algumas diamantes Porque eu preciso de alguma Mesa de encantamentos Porque mesa de encantamentos É essencial pra gente ter Aqui perto da nossa farm O bom é que a gente vai chegando Nessas camadas mais baixas, né E tal E aí cada vez mais A gente vai encontrando diamantes E a própria Deep Slate Que daí eu acho que tá em falta A Deep Slate Porque levou muita Deep Slate Só pra fazer aquele tunelzinho ali Eu acho que se eu não achar diamantes Eu vou tá cobrando Alguns favores aí Pra galera que eu fui ajudando, né Tá, eu tô aqui na camada 15 Eu não tô ligado Opa, passei aqui do túnel de alguém Mas é isso aí Tô aqui na camada 11 agora Eu não sei se a camada 11 É a melhor pra encontrar diamantes ainda Mas eu vou investir nessa camada Se não for Eu acho que é isso aí, mano E cara, eu encontrei um túnel De mineração de alguém aqui Eu tô triste por isso, mano Porque agora eu vou ter que andar Um pouco mais pra frente Pra ver se eu consigo encontrar diamante Ó, aqui parece que ninguém explorou ainda, ó Porque vocês tão vendo esse túnel aqui, ó Esses túnel espaçados em dois blocos Isso aqui é uma técnica Pra minerar diamantes, né Que você vai andando na frente E depois abre um túnel de dois blocos Que você vê Tanto que tem desse lado Tanto que tem desse lado E aí, ó A pessoa fez essa técnica E deve ter encontrado algum diamante por aí Mas bom Bora continuar Vendo se a gente encontra Diamantes aqui E a gente consegue aí Dois diamantezinhos Pra colocar E fazer na nossa Mesa de encantamentos Pra nossa farm Aí sim, gente Uma farm completa Vamos ter muito item Encantadão aqui E é legal que a minha farm Eu consigo deixar ela encantando Tipo, afk, né Porque os lobinhos vão matando E pegando XP Pra gente Uhuuu Achei aqui os primeiros diamantes Que eu encontrei de verdade Aqui na série, gente Caraca, que da hora Ó, inclusive Pertinho da lava, mano Mas tá, ó A minha picareta Tá quase quebrando, velho E é o seguinte Eu precisava de uma picareta Com Com fortuna 3, cara Porque a minha picareta É fortuna 2 Então vamos fazer o seguinte Bora pegar aqui Só uns diamantezinhos Ó, já conseguido Nossa, eu consegui triplicar Com fortuna 2, velho Caraca, mano Bora deixar aqui Esses diamantes, velho E eu queria deixar eles Sei lá Com alguma coisa Indicando que Eu encontrei eles, velho Ah, velho Vamos marcar as corneadas dele E vamos voltar aqui Rapidinho, velho Eu quero ver se alguém Tem fortuna 3 Pra eu emprestar, pelo menos Porque daí eu queria pegar O resto disso aqui Eu não vou ter sempre a sorte De pegar 3 diamantes Assim, na primeira, mano Então vamos ver se alguém Tem alguma fortuna 3 Pra emprestar pra gente Ah, pô, mano Você tem uma picaretinha Pra emprestar aí De fortuna 3? Mano, você veio Ao estabelecimento certo, Pedro Isso custa só 3 packs de diamante Eu até tinha 3 diamantes Pra dar Eu ia falar 3 Mas eu pensei muito pouco É emprestado, mano É só emprestadinho aí Pra mim descolar um diamante ali Antes que a galera pegue A galera é ligeira Ela minera, minera, minera E já acha meus diamantes Expostos ali E aí? O que eu faço? O que eu faço? Eu empresto Calma aí Mas cuida bem dela Meu bebê, velho Pera aí Eu vou até dar um beijinho Pronto Tá bom Tá bem cuidada Valeu, Apu Tá certo, gente Tô até com a picareta do Apu aqui E como ela tem fortuna 3 Eu vou até aproveitar Porque eu não sei quando Que eu vou conseguir um fortuna 3 de novo Vou catar esses ferrinhos aqui Apesar de que A gente já tem muito minério O LG, se não me engano Fez uma farm de ferro Bom, ele já me deu Sei lá Um pack de bloco de ferro Então em relação a ferro A gente tá bem tranquilo Redstone também Carvão é importante Porque a gente ainda tá usando Muita fornalha Falando nisso, gente Eu poderia fazer uma farm de blaze Porque blaze serve de combustível Pra fornalha E serve também pra gente fazer itens Tipo olho do fim e tal E bom, farm de blaze É um dos vídeos mais vistos Aqui no canal Então seria legal Eu reproduzir a minha farm de blaze Que eu tinha feito Que é uma farm bem facinha Da 1.16 Aqui no servidor O que vocês acham, mano? Não sei, vocês podem comentar aí Que eu posso estar fazendo Com o próximo projeto Mas, bom Olha só Chegamos aqui nos nossos Dynamons, mano Então é o seguinte Eu quero só ver Se não tem lava aqui Olha, velho Quase que eu caio aqui Nas traquinagens da lava, hein Bora, ó Nossa, mano Quase que eu caio muito aqui, ó Caraca, velho Vamos cavar aqui pra baixo Pra ver se não tem nada De suspeito É, tá de boa Bora catar nossos diamantes Ai, finalmente, mano Ó, a gente tem aqui Tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 diamantes Vamos ver quanto Que vai duplicar Ou triplicar Com essa quantidade Por conta da fortuna também, né Cara, basicamente Duplicou Porque eu tô com 11 diamantes, né Tá ótimo E talvez a gente consiga Minerar um pouquinho mais, né Aqui, tá perto, né Ó, a galera já foi andando Por aqui, aparentemente Eita, não vou usar minha picareta, não Tá, tá nas últimas Pessoas já exploraram por aqui Quase que eu morro Com a picareta do Apu Tá, é como dizem, né, gente Um time que tá ganhando A gente não se mexe Não vamos arriscar E perder esses 11 diamantes aqui Já tá ótimo A gente já consegue fazer Outras ferramentas Inclusive outras picaretas Consigo reparar a minha picareta Devolver a do Apu E tal Queridon, queridon Tá aí, tá ocupado Tô aqui, meu querido Cara, vou te devolver já Aqui, ó Ué, desistiu? Não, velho, já consegui Como assim você já conseguiu? É que tinha uns diamantes reservados Já ali pra mim e tal Que eu já tinha procurado Com a minha picareta Só que eu não tenho fortuna 2 Fortuna 3 reais Aí de presente, velho Porque você me ajudou Tô aqui, ó Essa espadinha é muito da hora, velho Valeu, velho Pedrux Essa desgraça quebrada Não, velho É que ela tem um valor emocional, sabe? Ó o valor emocional dela ali, ó No chão Ela tá emocionada Ah, meu, o cara não aceitou meu presente, mano Estamos aqui com 11 diamantes E também nós conseguimos várias dessas jips leite, ó Enquanto a gente tava lá Também tem muita pedra que eu tava assando aí em off Inclusive eu vou deixar assando mais Porque eu adoro essa pedra Enquanto eu não tenho silk touch, né? Porque... é Bora pegar todos os nossos jips leites E os blocos que a gente vai decorar aquela farm de esqueleto agora mesmo Gente, finalmente terminei a decoração aqui Da nossa farm de esqueleto pra todo mundo da irmandade usar E bom, antes de vocês verem como que tá Eu quero que vocês deixem o like nesse vídeo Se inscrevam no canal E passem aí nas minhas redes sociais Que é muito, muito importante E, gente, ficou assim, mano Olha só que horrível Cara, eu coloquei só uns matos aqui E deixei ela na base aqui do túnel Mas já tá muito funcionante Porque vocês podem ver o tanto de XP que eu tô Só por causa da decoração dessa farm, gente Enquanto eu ia fazendo Eu ia pegando o XPzinho aqui Que o nosso cachorro dava pra gente E tô com 43 níveis, cara Então isso é muito bom Inclusive, já tô preparando aqui várias outras coisas, ó Tem um armazenamento aqui que tem muito osso, flecha Tem esses itens aqui, ó Que estão encantados Que a gente vai usar eles, ó Pra desencantar aqui, ó E pegar mais um pouquinho de XP grátis Porque esses itens desencantados dão muito XP Também fiz aqui uma fornalinha automática, ó Pra gente colocar esses itens de ferro e ouro aqui Caso a gente queira uns ferrinhos e ouros a mais, né Não custa nada Ainda mais porque eu tô pensando em fazer uma farmzinha de blaze rod Pra gente ter muito combustível aqui e não gastar o nosso próprio carvão Ó, já farmei mais XP aqui só de tá aqui na farm, ó E, gente, a única coisa que falta é a gente fazer a nossa mesa de encantamento E tá todos os itens aqui, ó Nesse baúzinho Vou fazer agora ele e colocar aqui no meio E a gente já tem também as duas estantes Aí, galera, peguei 30 E eu só vou colocar mais um pouquinho aqui depois Pra decorar mesmo Porque a gente já pega 30 assim Acho que eu não coloquei os livros numa forma muito boa Mas ok E aproveitando que a gente já tá aqui mesmo com muito nível de XP Bora fazer aqui algumas ferramentinhas importantes, ó Eu vou fazer uma picaretinha nova Um machado novo E vai dar pra fazer também uma pazinha Que esses três itens são muito importantes pra gente fazer Outros projetos que envolvem cavar e tal Ó, vamos ver o que que eu consigo em cada ferramenta aqui Aí, galera, deu bom aqui, ó Eficiência 4 nas ferramentas Vou colocar aqui Eficiência... Nossa, essa foi horrível E pior que eu não posso juntar com a minha outra Porque ela tem fortuna Mas tá, pelo menos esse Silk Touch aqui vai servir Talvez eu pegue, é... Inquebrável 3 em algum desses livros E a gente junta Eficiência 4 no machado Tá ótimo Nossa, vi com fortuna 3 esse machado Vai ser horrível de usar ele Hum, Silk Touch na pá Eu vou pegar... Nossa, vi só Silk Touch Meu Deus, eu fiz um erro aqui Mas é isso Conseguimos aí umas ferramentas um pouquinho melhores E enquanto eu tava aqui, ó Já foi pegando mais experiência E, cara, é infinito, velho Ó, eu já tô entrando 32 Eu já consigo encantar mais itens E ainda nem sair do nível 30 Agora, gente Que a gente tem ferramentas melhores E a nossa farm já tá mais organizada Vai ficar muito, muito mais fácil A gente farmar muita experiência O que vai dar pra gente minerar mais E também ficar mais forte Pra gente encarar o Nether Porque quem não tá ligado Eu tentei ir pro Nether No primeiro ou segundo episódio Não lembro E me lasquei muito lá E eu quero ir pro Nether, gente Porque como eu falei pra vocês Eu tô querendo fazer uma farm de Blaze Mas isso, gente Fica pra um próximo episódio Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like E é isso Tchau 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 Tchau